Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou dar umas dicas aqui pra você tá farmando o seu personagem aqui, o seu Loki e o seu Volt Prime Lembrando que vocês aí tem que farmar Ayas, então a gente vai tá fazendo umas builds aqui pra farmar Ayas Bom gente, eu fiz os testes em missões aleatórias, bem pouquíssimas Ayas tá gente Eu tô na minha conta aqui, mas ia 10, eu joguei bastante, eu tô fazendo bastante Ayas na minha conta principal porque lá eu jogo personagem de Prime, tá? E aqui nessa continha aqui eu só jogo personagem normais Então eu vou dar uma dica com relação aonde e como eu tô farmando um pouco de Ayas nessa conta também Show? Então o pessoal fala, mas Dan, você não usa personagem nessa conta nada? Bom gente, essa conta aqui, como é ser a 10, eu só jogo personagem normais, tá? Então aí eu consigo jogar e sinto pouca diferença, tá? Lógico, o personagem de Prime você gasta menos forma, é mais bonito, tem um pouquinho mais de amadura, um pouquinho mais de força mas nada mais que isso, tá? O que eu fiz aqui gente? Rapaz, quando eu tô gravando, é cachorro latindo, cara dando ré com o caminhão é o cara do leite, do gás, tá? Doido Bom, seguinte, eu estou usando aqui a mesa normal, tá gente? Na mesa normal eu estou farmando tanto em insetos como também em demos, tá? Aí eu vou explicar pra vocês porque eu tô usando ela Seguinte, eu tô usando aqui gente, ó, o pistol amp, tá vendo? Pra ter um aumento de dano aqui, porque a gente vai usar o quê? A nossa exaltada como dano principal, show? Aí esse modo da mesa aqui pra ela poder se modificar Os flow aqui gente, esses Prime aqui, você pode usar o normalzinho, tá? Não se preocupa não, você pode colocar o normal se você não tiver Se você tiver os Prime, beleza, se você não tiver, tá com os normalzinhos aqui que funcionam de boa, show? Aqui gente, ó, se você quiser tirar também o Prime Continuous, você pode tirar também, tá gente? Porque o que acontece? Aqui ó, com o Transcendente de Fortitude, a duração é mais baixa, tá? Então você pode fazer o quê aqui? Tira o Prime Continuous e põe outra coisa, tá? Porque aqui o 2 e o 3 eu quase não uso Porque demora 16 segundos só Então eu vou usar, mais vezes eu vou estar usando a ult nas missões, show? Bom, o importante é você usar o Streamlines, tá? E o Fleeting, ele consome menos energia, tá? Pode ver que a nossa eficiência aqui, ó, tá vendo? 1.75, se eu tirar aqui, ó Fica muito ruim de jogar com essa, sem isso aqui, tá? Porque, ó, o nosso consumo aqui embaixo, ó, vai pra 11, tá vendo? E nossa, nossa energia, cadê? Eficiência vai pra 100%, tá? Então aqui, consome menos, tá? E aqui, você pode estar trocando isso aqui, ó Isso aqui são coisas que você pode estar mudando aqui, fazendo o seu critério Eu deixei o Rony Guard, tá? Porque eu fiz essa build aqui lá no Santuário Elite E deu bem, deu bem Show de bola? E aqui, eu coloquei esse mod aqui, tá vendo? Aqui, ó No acerto crítico, né? 90% de chance de mais 120 de cadência de tiro em pistolas Então, nossa abelizinha Desculpa, nossa abelizinha não A nossa exaltada é uma pistola Show? E aqui, o Enderjais, se você tiver, se você não tiver também, rapaz Vai como dá Show de bola? Então, eu tô usando nossa Vou passar bem rápido, assim, a abelizinha da Celta, né? Tô usando essa Celtrinha aqui, tá? Beleza? E tô usando também aqui, ó Uma Epitaph Enfim, mas eu vou dar uma enchidinha nela aqui, tá? Tá de boa aqui, ó Nem vou falar um pouco sobre essa build Mas aí, a minha primária, secundária Se fosse o que você quiser E aí, tô usando uma Azulzinha aqui Com uma conexão Ekawana Um punho lá Que é o copiador Bala Tá? Então, eu vou deixar a build pra você aqui Aí, depois você dá uma pausa no vídeo Se você quiser uma buildzinha aí Show? Aí, eu vou te mostrar aqui O que que eu estou farmando E como eu estou farmando Vamos lá Vamos primeiro começar Lá pra Cetos E aí, eu te mostro pra você aqui, ó Uma coisinha interessante aqui de Cetos Vamos lá Eu vou aqui em Cetos Bom Na minha conta principal, gente Eu fiz 10 missões em Cetos Tá? Veio aqui, ó Tem até a minha colinha aqui, ó Que eu joguei com o pessoal nas lives lá, tá? Eu farmei Opa, deixa eu ver aqui Aqui deu 15, esse é 17 17 Tá? Insetos Em 10 rodadinhas Vou te mostrar qual que eu fiz aqui, ó Apertar a viagem rápida Lembrando Que isso aqui eu fiz na conta principal, tá, gente? E aí, eu vou refazer isso aqui também Nessa conta aqui Nessa conta Mas ia 10 Deixa eu ver com o Conzo aqui Aqui, gente Em contato de recompensas O que eu fiz? Eu fiz um pouco, tá? A gente fez nessa última missãozinha aqui, tá? Essa última aqui, ó A gente pegou aqui A gente fez São 5 missões que você faz, tá vendo? Ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 A gente fez todas certinhas Não falhou nenhuma, tá? A gente pegou 16 Ayas Beleza? Aí você vai A instância aqui tem 9 possibilidades, tá vendo? De farm, tá vendo? Mas a gente pegou 16 Ayas Né? A missão aqui demora um pouquinho mais Só que é bom pra você Tá pegando reputação Aqui com o nosso Nosso ninja aqui Com o nosso Conzo E aqui eu usei a mesa Por quê? Vai ter uma parte da missão aqui Que você vai ter que controlar, né? Vai ter que controlar Matar os inimigos rápido e tal Aí um detalhe, gente, ó Aqui eu usei muito o Necromech Deixa eu pôr aqui O equipamento arsenal Vou mostrar aqui o nosso Rapaz, agora vem o caminhão do Do laranja Não, o caminhão do ovo Bom, aqui, ó O que eu fiz, gente? Eu usei muito o Necromech Vou deixar um vídeo pra vocês aqui, ó Tá? O Adrig O que acontece aqui em setos? Enquanto eu já deixo o vídeo aqui, ó Usei seis formas, tá? Tem uma hora que você tem que Controlar Deixar o controle De... Você tem que controlar a área, tá? Em 100% Se você abaixar de 50% Você não ganha aquele bônus Com o Necromech eu fiz Eu usei ali o Necromech Pra poder atirar toda a área lá E conseguir manter, tá? Então o Necromech aqui Foi bem útil Por mais que eu usei a mesa Pra poder matar os inimigos Quando vem a nave de desembarque Com o Necromech você mata bem mais rápido Fechou? Então foi isso que eu tô usando aqui Em setos Beleza? Então agora vamos lá pra... Agora vamos lá pra... Pra Fortuna E já... Aí já é diferente Fortuna Eu preferi usar A nossa Cora Por quê? Tem uma hora em Fortuna Que você vai ter que controlar mais umas... Proteger... Proteger... Tem... Tem que fazer uma proteção ali, né? De defesa Talvez tem escavação, tudo E eu preferi usar muito mais A minha Cora E mostro pra você rapidinho Que é a Bíblia da Cora que eu uso, tá? Aqui, ó Deixa eu deixar a nossa Corinha aqui Combinagem com a Cora, gente Você faz tudo bonitinho aqui, tá? Aí eu vou deixar uma Bíbliazinha aqui pra você Que você pode... Usa mesmo as armas, tá? Mas o importante Você faz o seguinte, ó Com a nossa Cora Quer ver, ó Alcance, ó Deixa alcance, tá? E o máximo que você perder é duração Beleza? Então deixa eu ver se tem algum modo Que eu poderia mexer aqui Não precisa disso aqui também Você pode tirar esse Alcance 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 Ó Você vai deixar o seguinte Acho que ficou bom aqui, viu? Eu tiraria isso daqui Beleza? Tiraria isso daqui E colocaria esse mod aqui, ó Deixa eu ver se é esse aqui, ó Deixa eu deixar o... Constitucion Constitucion Cadê o... É... Ah, não, já tá aqui já Então eu tenho pra mais duração Caramba, mais duração 207 Deixa eu ver aqui É, acho que vai ser isso aqui mesmo Hum... Duração Alcance Duração Não tem mais nada aqui, né? Ah, tem um mod Tem um mod, quer ver? Que é o Amar Mas aí esse mod aí Deixa eu ver se é esse aqui, ó Força O Rancor Deixa eu ver Tem um mod novo Que ele te dá um pouquinho Ó, de duração Tá vendo? Aqui, ó Esse mod aqui Você vai conseguir eles Depois você liberar a nova guerra E vai ter umas missõezinhas Tá? Pra você tá pegando isso daqui, tá? Mas aí se você tiver Se não tiver Muita importância Você põe aqui o... Eu coloquei isso aqui pra não tomar empurrão Tá? Mas aí fica com seu critério Também se quiser também Deixar algum modzinho aqui, ó Quer ver? Interessante, ó Deixa eu ver se tem algum outro Pode pôr um Daptation aqui também Tá? Pra não ficar tomando dano lá fora Beleza? Ou também, né? Como é... Pra não ser ficar morrendo lá Deve ser morrer, tá? Deve ter algo aqui Um Vitality Também vai ficar legalzinho pra você, ó Deixa eu puxar um Vitality aqui, ó Tá? Pode pôr um Vitality aqui, ó Então vai funcionar bem Essa buildzinha, tá? Você vai ter que dar full alcance E o máximo de duração Que você colocar lá Beleza? Bom O que eu fiz aqui? Vamos dar uma olhadinha lá Em Fortuna Foi com a Core que eu joguei lá E eu dou umas diquinhas aqui Com relação a Fortuna Agora pra vocês Vamos lá É, o vídeo fica um pouco longo Mas pelo menos eu fico te explicando Pra vocês, né? O que eu tô usando E como eu tô farmando Lembrando, gente Eu tenho lives aí, tá? Toda noite aí Olha lá Rapaz, tem lives simultâneas Na Twitch e na Trovo A partir das 18 horas E domingo não tem live não, tá? Sábado às vezes Às vezes Tem sábado Mas de semana Só você colocar na Twitch aí Na Trovo Ver na live A partir das 18 horas Apertar ESC aqui Viagem rápida Vamos falar aqui com o Eudico Tá? Não é o Eudico aqui, gente? Mesma coisa, tá? Eu fiz essa missãozinha aqui Tá vendo aqui? O que acontece em Fortuna? Aqui vocês têm sete possibilidades Tem uma hora na rotação Que fica a seis Tá? Ó Mesma coisa Uma, duas, três, quatro, cinco Na conta principal Ó que interessante, ó Eu fiz dez missões Pra cara do ovo também, né? Aqui temos Cala louca o cara do ovo Aí tenho aqui, rapaz Fiz dez missões em Fortuna Rapaz, vou jogar um tijolo nesse cara do ovo Aqui eu fiz dez missões em Fortuna Peguei vinte aias Beleza? Show? Lembrando que a gente fez assim direitinho aqui Rapaz, morar uma rua sem saída É, beleza, rapaz Vem todo mundo parar na rua aqui Com esse megafone, desgraça Show? Dá pra ouvir, será? É desgraça, né? Bom Seguinte Desconcentra É... Vai ter uma... Aqui, eu usei a cor aqui, gente Usei a cor por quê? A cor aqui Ela vai ser mais eficiente Que vai ter uma hora Lembra? Tem que tomar conta de... Só aqueles pontinhos Pra você tomar conta e... Qual o nome é aquele negócio? Só esqueci o nome do negócio Você vai conseguir abranger uma maior área Tá? Então tem uma área de escavação Às vezes É uma hora que você tem um pontinho A, B, C, D lá Um negocinho Você fica em cima dele E você vai dominar Show? Então a cora Até que o Valban também É legalzinho aqui também, gente Mas com a cora foi mais fácil Show? E agora eu vou deixar A última dica pra você aqui Que é lá em... Deimos Pra Deimos Aí que a nossa mesa Foi bem eficiente, viu? Eu testei com outros personagens Agora eu vou dizer Por que que eu tô usando a mesa aqui também, tá? E... Quantas missões eu fiz? Vamos lá Voltando pra nossa... Vídeo da mesa Vamos lá Rapaz Quando você tá gravando o vídeo Vem tudo, né, rapaz? Ó, eu tava assim, quietinho, né? Falei, vou gravar o vídeo De hoje Show Aí peguei e tal Meu, eu fiquei duas horas Fazendo um negócio aqui E não passou um barulho Ninguém Tô quietinho, né? Aí o vizinho vai mexer Com o carro dele E o outro Com o caminhão do ovo Com o caminhão do gás Tá doido, rapaz Bom Vamos lá pra Deimos Pra finalizar o vídeo Beleza? Bom Aqui em Necralist Vamos lá E aí eu vou explicar pra vocês Por que que eu uso A nossa mesa Só que aqui é o seguinte, gente Aqui em Deimos Eu fiz 10 rodadas Só que assim É até um pouco mais rápido As rodadas, tá? E eu peguei aqui 17 Aias Em 10 rodadinhas Quer dizer Fortuna eu peguei mais Mas demora um pouquinho mais Então acho que dá Elas por elas quase, tá? Viagem rápida aqui, ó Vamos falar com a nossa mãe Tá? E aqui Sempre na mãe aqui, ó Vai nessa missãozinha Vou ter 6 Sempre 6 possibilidades O que acontece? Tem uma missão aqui Que é muito assim, né? Você tem que matar O dobro dos inimigos Matar o dobro de inimigos Com relação aos carinhas Que estão capturando Os grineiros O que acontece? Vai ter os ovos Que vão includir E nascem os infestados Se você matar Aqueles ovos Não dá tanto ponto Quanto Quando ele clode Você mata A mesa A útil da mesa O que que ele faz? Pode ir acionado Vai atirando Ele não destrói os ovos Só destrói quando ele includir Então fica muito mais fácil Com a mesa aqui Falou, gente? Com isso A gente farmou aqui Nossas aias, tá? Então aqui Agora eu vou dar uma dica final Pra você aqui De ouro Pra você estar jogando aí E fazer as missõezinhas Vamos lá Fica um pouquinho longo, né? Mas Não tem jeito O pessoal sabe que eu não edito vídeo, né? Vai com o caminhão do ovo Vai com o cachorro latindo Vai com a mãe chamando Pra poder ir pro mercado E vai Show? Vamos lá O que você vai fazer aqui, gente? Além de tudo, gente Você pode ir aqui Na terra Desculpa, na terra não Nem Marte Você pode vir aqui Na batalha maru, tá? Ou você vai aqui Na nave mesmo Que é mais fácil Então não precisa nem mais Ir lá na batalha maru Tu vem aqui No cantinho aqui Vai ter aqui Resurgência Show? O que você vai fazer, gente? Digamos que eu vou ir lá Formei a zaia, certo? Tu vem aqui E compra aqui Deixa eu pegar aqui Três cada uma Você compra aqui Essa aqui Certo? Vou gastar ali Mais três aqui Tá? Você comprou as relíquias Certo? Mais três aqui Tem mais ali Tem mais lá Mais esse aqui O legal é que você consegue Muita, muita Né? Tu consegue muita relíquia Axe, né? É a maneira de pegar Bastante Axe, tá, gente? Certo? Ó, falando em Axe Aqui, ó A nossa Nosso lock Tá vendo aqui? Olha ali embaixo, ó O possível recompensa Comum é o Abo Prime A forma, tá vendo? O Ibi Prime Aí o Icomum Que é o Volt Prime E o Donata E o raro Que é o lock Que é o sistema Isso aqui chegou O sistema do lock Chegou a custar Um tempo atrás Aí, bem antes Das aias, né? Trezentos Trezentos Quatro platinas Quatro platinas Só essa parte A relíquia Era tipo Eu acho que era Sem platina A relíquia, hein? Cinco Quatro platinas Uma coisa assim Era só a relíquia Mas agora veio o aias Ficou mais barato O que você vai fazer, gente? Se você tentar abrir sozinho É mais complicado Porque acontece, ó Deixa eu mostrar aqui embaixo, ó Vamos aqui Nas nossas relíquias Vamos colocar aqui Lock, né? Nossa relíquia Axe, certo? Tá aqui, ó O que acontece? Se você não colocar Nenhum traço de void Pode perceber, ó Olha aqui, ó Olha aqui, tá vendo? A chance de vir É bem pequenininha, tá vendo? Bem pequenininha Se você põe Sem traço de void Né? Ó Né? Aí o que acontece? A chance de vir aqui, ó É um aumento maior Tá vendo aqui, ó Bem maior, tá vendo? Reduz a chance de vir em bronze Aumenta bastante em prata E deixa bem A chance de vir em dourado O que você faz, gente? Chama os amigos, tá? Quando um drop é assim Dourado Você abre sozinho A chance é bem complicada, tá? O que você faz? Eu acho que é 10% O que eles falam Chama os amigos Eu não sei se é isso Se você estiver enganado Deixa aqui no comentário Chama os amigos Abre os quatro A mesma relíquia Quando é drop douradinho, entendeu? Se é drop bronze Assim, que você Ah, quero pegar só o Loki Neuroizou Aí, beleza Vou ser mais dois amigos Suave Mas aqui Drop dourado É complicadinho Pegar sozinho Beleza? O que você faz? Entra nas nossas lives Monta uma ptzinha Tem um chatzinho da live Tem um discord nosso Entra na live Eu mando o link do discord O link Pra você estar chamando Com os amigos lá E jogar junto com a gente Falou? Deixa o like no vídeo E deixa aqui no comentário O que você achou aí Do vídeo E também Qual a maneira Você está farmando, tá? Porque eu vou fazer isso aqui Em vez de quando Nessa conta macia 10 Mas vou formar muito Na conta principal A principal Minha ideia É formar pelo menos Aí umas 300 aias Sabe por quê? O Loki, o Volt Vai na platina É Eu tenho aqui Eu quero juntar 300 aias Pra fazer o quê? Pra poder estar vendendo Mais pra frente Nossos Loki, o Volt E outros personagens aqui Falou? Deixa o like no vídeo E até mais E bom final de semana Pra você, meu amigo Aproveita aí Eita Olha Fiquei com 4 aias só Tô pobre Até mais Até mais Deixa o like no vídeo Tchau